Salve, salve galera, aqui é o Rossi e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Vida de Bebeiro Galera, hoje como vocês podem ver, eu tô meio bravo porque a gente vai ter que fazer uma farm de cobblestone Galera, a construção do vídeo de hoje, ela é muito focada nesse tipo de bloco, certo? Então é isso galera, assiste o vídeo até o fim, espero que vocês gostem e bora jogar Bom galera, vamos lá que hoje a gente vai ter muita coisa pra fazer Como vocês viram aí, a gente vai ter que fazer uma farm de cobblestone Porque ó, eu não aguento mais isso galera, olha a zona que tá tudo isso daqui cara Quero fazer o meu estoque, meu estoque vai ser nessa construção nova Mas eu não vou fazer um estoque mesmo, um armazém ou coisa parecida Eu vou fazer uma construção, certo? Diferente e nela, dentro dela, mais precisamente na parte de baixo dela Ela vai ficar nosso estoque meio que camuflado, certo? Só quem assistiu o vídeo que vai saber onde tá, beleza? Mas pra isso a gente precisa da farm de cobblestone Porque a construção, ela vai usar muito desse tipo de bloco Tanto ele normal, como ele cozido, os tijolos e tudo, certo? Então vamos começar Farmezinha de cobblestone, eu sei que vocês podem achar que... Isso não é hora de fazer farm de cobblestone, que a gente já tá bem avançado Mas a gente precisa de cobblestone, você pode ver ó, não tenho nada de cobblestone Tem umas pedrinhas aqui, outra ali, certo? Mas tem bem pouco, bem pouco mesmo E a gente precisa de bastante pra construir Bom, vamos colocar tudo que a gente precisa, que a gente vai usar aqui, galera Ó, a gente precisa agora achar na onde que a gente vai fazer essa pedreira, galera A gente vai fazer num lugarzinho, pode deixar exposto, não Tem que fazer num lugar escondido, né, meu? É uma pedreira, só um buraco na caverna Pra galera ficar lá formando pedra Fazer aqui nesse canto aqui, ó A gente faz a caverna aqui, ó, faz uma escadinha aqui Certo? E usa essa parte aqui Eu sei que tem minha casa aqui, essa casa aqui foi a primeira casa que eu construí aqui no servidor Depois, a gente vai voltar pra ela e vai dar uma reformada nela, tá? Mais pra frente Talvez eu faça isso até em live Caso você não saiba, a gente faz live todo dia no sitezinho roxo Às sete e meia da noite, beleza? Mas eu acho que isso aqui não atrapalha não Ali, ó A gente vai fazer uma caverna aqui, vamos cavar Tomara que não tenha uma caverna aqui dentro Certo? Aí vamos trocar a parte de dentro aqui Vamos deixar a pedreira Vamos fazer a pedreira aqui, ó Beleza? Bora lá, galera Bom, galera, já abri aqui um buraco aqui, ó Certo? A gente vai primeiro fazer ali A nossa geradora, o nosso gerador de cobblestone Depois a gente dá uma decoração Faz uma decoração, tá ligado? Pega uns trilhos, faz uma espécie de pedreira, barra, mina Enfim, beleza? Beleza Temos aqui os funis, tudo certinho Vamos colocar aqui Colocar três desse Se precisar, a gente amplia Não vai precisar porque aqui você vai farmar só durante um tempo Não vai ficar farmando pra sempre, tá ligado? Aqui a gente vai colocar a lava E aqui tem que ser a água A água tem que vir até aqui embaixo Ela não pode parar ali em cima, não Aqui vem a água Bom, se tiver tudo certo, vai dar certo Vamos lá, vamos botar a água aqui Boa E botar a lava aqui Uma lava só já era o suficiente Mas a gente vai colocar três Pra ficar uniforme a parada Então, é só a gente ficar aqui Quebrando os blocos Nossa, a picareta é muito rápida Muito rápida Só que eu não vou gastar a nossa picareta Até porque ainda ela não tem Mende Aqui, né, mano? Então, eu trouxe duas picaretinhas aqui de ferro Pra gente ficar farmando picareta de ferro Na verdade, eu vou formar com a minha Só que eu vou procurar colocar a Mende em primeiro, tá ligado? Pra depois vir aqui Pronto, galera Fica aqui eternamente Farmando os bloquinhos aqui pra nós Beleza, galera Já farmei aqui bastante bloco Pra gente fazer nessa construção Mas a gente não pode deixar a mina desse jeito, né, meu? A gente tem que decorar isso aqui Pra quem quiser Vim aqui e farmar mais bloco mais pra frente Beleza? Então, vamos lá Fazer uma mini Timelapse Decorando essa mina Mano Tchau, tchau! 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 E aí galera, a gente tem que farmar aqui ó, fiz aqui três picaretinhas pra gente quebrar todas elas aqui, antes de mais nada, deixa eu vir aqui e fazer isso aqui, vou colocar aqui ó, vou fazer aqui galera, aqui em cima aqui ó, mais ou menos, acho que é aqui ó, e aí a gente faz uma setinha aqui ó, a setinha aqui ó, que é a seguinte aí ó, a setinha aqui ó, em frente à direita, tá vendo? Pedreira em frente à direita, tá uma plaquinha ali, esse nego não vê mano, esse nego não vai ver não véi, agora, depois eu vou fazer a iluminação aqui, até porque eu vou ter que fazer isso, eu acho que eu vou fazer isso em live galera, eu vou ter que fazer todo o caminho aqui ó, eu fiz um pouco aqui, mas eu não fiquei muito feliz com o resultado não ó, eu fiz um pouco aqui, mas eu não fiquei muito feliz com o resultado não, até que tá bom o caminho em si, o que começou a nascer esse negócio aqui, esse negócio se espalha por todo lugar cara, ah mas eu odeio esse bioma mano, esse bioma parece uma peste cara, Bom galera, achei o lugar onde que eu vou construir a minha igrejinha pra coletar o dízimo mano, é nerds e negócios, ó, eu vou fazer aquela árvore que tá atrás de mim ali, pra lá, pra trás, mas eu vou pegar a partir dali, vou dar uma plainada nesse terreno aí, é entre a casa do Matheus e do Carlinho, galera, vai ficar aqui ó, dá pra ver de longe, não dá pra ver muito bem não, Mas foi o lugar que eu achei mais legal aqui, pra ficar meio, é, pra ter um terreno bom pra construir e ficar meio escondidinha né meu, beleza? Vamos lá galera, partiu, Time Lapson! Tchau! 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 Bom galera, estamos aqui, finalizamos nossa igreja né, na verdade não, na verdade nós não finalizamos ainda, certo? Nossa, tirei a skinshote sem querer, ó, coloquei uma textura nova, ó, que louco galera, olha as ferramentas como é que fica mano! Nossa, olha isso, mano A ferramenta fica com efeito, tá ligado? Muito louco, certo? E a gente ainda falta fazer os detalhes, galera Que eu vou deixar pra fazer na live, mano Que eu vou deixar pra fazer nas lives, galera Que acontece aí todo dia no sitezinho roxo A sete e meia, ó lá Falta colocar iluminação, falta colocar vidro Certo, mano? Mas é isso, aqui dentro também A gente vai fazer a decoração, vai fazer ali Aqui vai ficar assim o O púlpito, né? Que o nosso clérigo vai fazer a missa Vai celebrar a missa, aqui a gente vai quebrar E vai fazer a casinha dele, certo? Falta com os detalhes por dentro também Mas já deu pra ver como é que vai ficar, né, galera? Beleza? Vamos dar uma volta aqui por fora Antes que escureça Passar aqui no cantinho aqui Ó Tá da hora, tá da hora Vocês viram aí, eu dei um giro com a conta do cameraman Ao redor dela Pra vocês verem, ficou bonito pra caramba, galera Certo? Aqui, ó Aqui que vai ser a casa do nosso queridão Ó que bonito Falta colocar iluminação Só tem as tochinhas mesmo pra não nascer bicho Colocar umas iluminação Falta um monte de detalhe ainda, certo? Mas é isso, galera O vídeo de hoje foi esse Deixa eu ver se eu consigo achar a casa pra dormir Eu tirei todas as coisas dali já, velho Bom, vamos lá Vamos finalizar antes que fique de noite Antes que apareçam os bichos Certo? O vídeo de hoje foi esse, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o gostei Se inscreve no canal Ative as notificações pra não perder mais nenhum vídeo Tá vindo várias séries por aí, certo? Dá pra abrir mais duas séries essa semana E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vejo vocês no próximo Um grande abraço e valeu! Tchau